Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso, um pouquinho mais tarde, gente, eu fiquei um pouquinho off esses dias, aniversário de mamãe, passando o dia curtindo a beça, Daiana Barbosa aí trouxe a alegria pra vocês no Plantão da parte da manhã, e aí eu venho fazer um plantão curtinho pra trazer algumas informações importantes pro Botafogo, importantes pra galera que tá muito ansiosa, sei o quanto que esse processo demorado, ele gera uma ansiedade na torcida do Botafogo, que aliás é uma torcida que é paciente, né, é caracterizada pela fidelidade, pela paciência, ficamos aí quanto tempo sem título nacional, título carioca, quase 21 anos, né, e a torcida de maneira nenhuma arredopé, continua amando o Botafogo, enfim, então nada disso vai mudar, o Botafogo não tá esse tempo todo sem títulos, né, conquistou uma taça em 2018, tem time que tá aí há 10 anos sem título, né, enfim. E, enfim, o Botafogo tá na sua trajetória de melhoria, na sua trajetória de reformulação total, e pós-carnaval é o prazo aí pro botafoguense realmente alargar o seu sorriso, né. Nós ficamos na expectativa na sexta-feira de divulgação da assinatura de compra definitiva do John Textor de 90% da nossa SAF, o que não aconteceu, né, e aí muita gente ficou um pouquinho frustrada, né, mas, gente, é o procedimento, quem conhece os trâmites burocráticos num país como o Brasil, não só num país como o Brasil, não, gente, é um trâmite normal, é uma venda, na verdade é uma compra, né, por uma empresa, é a venda de uma associação, uma empresa. Então não é nada simples, mas a SAF do Botafogo, ela já está registrada, a sua certidão de nascimento, né, ela já está pronta, desde a quinta-feira, sexta-feira foi divulgado, isso, mas a assinatura do John vai vir com um anúncio oficial muito bacana do próprio Botafogo, então a gente espera que esse anúncio também seja feito com a presença do John Textor, a gente não sabe se em um jogo no estádio Newton Santos, aliás a Fergie, né, não me canso de dar parabéns pra Fergie, né, jogo do Botafogo domingo, talvez fosse esse o jogo em que houvesse o anúncio oficial, com uma coisa especial no telão do Newton Santos, mas eles colocam o jogo pra segunda-feira. Olha, rapaz, é uma má vontade, ou é incompetência mesmo, ao quadrado, enfim, não tem mais nada a dizer sobre essa instituição, né, estou torcendo é pra acabar esse campeonato, logo que não serve pra absolutamente nada, ainda atrapalha, porque o Botafogo está quase com mais de um time no estaleiro por conta de um campeonato como esse aí, que não serve pra absolutamente nada, ainda prejudica os jogadores do Botafogo, que poderiam evoluir ao restante da temporada, né. Mas, então, gente, o Carnaval vai ser o divisor de águas Luiz Castro. A comissão técnica do Luiz Castro já vem fazendo uma análise muito profícua do elenco do Botafogo, quais são as posições mais carentes, né. É por isso que o Gilberto, ele não é uma exigência do Luiz Castro, mas o Luiz Castro acenou positivamente com o interesse do Botafogo pelo Gilberto. Eu e o Maicon Martins, na live que nós fizemos, afirmamos que o Bruno Tabata e o Gabriel Pires também são jogadores aprovados pelo Luiz Castro, mas o Gilberto vê-se como uma necessidade, principalmente porque o Botafogo agora não tem lateral, né. O Botafogo não tem lateral esquerdo, amanhã, por exemplo, vai o Jefinho, vai o Jefinho. Aliás, o Lúcio Flávio colocou grande parte do time da base, né. E é isso mesmo, é isso mesmo, Botafogo e portuguesa. Botafogo tá com o pé aí na semifinal, sinceramente, gente, não sei opinar. Eu acho que o Botafogo tem obrigação sempre de disputar títulos, né. Mas eu vejo essa fase de transição do Botafogo, né. O Botafogo atrás de rivais como Flamengo e Fluminense, né. E o Botafogo provavelmente deve passar ali na quarta ou terceira colocação pegando ali Flamengo ou Fluminense. O Fluminense deve terminar como líder, tá. Se o Botafogo for o quarto colocado, pega o Fluminense na semifinal. Eu acho que o Botafogo precisa, mais uma vez, ser experimentado. Ah, torcer pra pegar o Vasco, o Botafogo ficar em segundo, o Vasco em terceiro. Bom, primeiro que isso não vai acontecer. E segundo que não é teste nenhum. Você pegar o Vasco, o Botafogo já pegou o Vasco, o Botafogo já ganhou do Vasco. O Vasco, aliás, perdeu outro clássico. É capaz do Vasco perder os três clássicos, né. Vai pegar aí o Flamengo. Aliás, o Vasco tem dado até uma sorte aí contra o Flamengo. Mas o Botafogo, se for pra ser testado, precisa de teste grande, de jogo grande, né. Pra ver realmente quem é que presta e quem é que não presta pra ficar no time A. É isso. O jogo contra o Flamengo foi um revelador. A equipe do Luiz Castro, Luiz Castro viram o jogo, né. Não vou dizer pra vocês que ficaram muito preocupados, porque realmente não tive acesso a essa informação. Mas logo após a partida contra o Flamengo, houve essa notícia de que o Luiz Castro já tinha indicado e aprovado alguns nomes da lista de reforços. Dentre eles, o Gilberto, né, o Gilberto, porque é lateral direito e o Botafogo no momento só conta com o Daniel Borges. E agora, à esquerda, a gente não conta com ninguém, né. Então, é importante que o Botafogo se agilize no mercado, mas as notícias que nós temos é que apenas após o Carnaval. E aí todo mundo sabe, ah, não tem Carnaval no Rio de Janeiro, não tem bloco, mas muitos setores não funcionam. Então, só após a quarta-feira de cinza é que a gente vai movimentar novamente o noticiário do Botafogo, tá certo? A assinatura do John, a vinda dele para o Rio de Janeiro, mais um jogo no estádio de Newton Santos, provavelmente esse contra o Volta Redonda, o anúncio oficial, vai ter uma coisa bacana aí do marketing do Botafogo, enfim, mas não vou revelar nada não, isso aí vocês vão ver e vão gostar bastante. E sem contar o anúncio oficial também do novo treinador do Botafogo, que já está trabalhando, a equipe de Luiz Castro já está observando jogadores para montar o mais rapidamente possível o Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Plantãozinho curto, matando a saudade aqui do canal Gigante e Glorioso, um dia que eu fico sem já fico com saudade aí da galera, tá certo? Gente, um grande abraço para vocês, amanhã Botafogo Portuguesa às 19h, na Ilha do Governador, estou considerando ir, estou considerando ir, vamos ver. O horário, bora, 4 horas, né? Mas 7 horas, vamos pensar. Qualquer coisa a gente se encontra lá na antiga Arena Botafogo, que já trouxe tantas coisas boas, boas lembranças para o Botafogo ali, na Ilha do Governador, tomara que amanhã a gente consiga uma boa vitória, alguns meninos aí torcer para o Jefinho se destacar, o Chay joga, é bom lembrar, o Chay joga, vai para o jogo, não sei se começa a partida, mas vai para o jogo ainda bem, melhoras aí para o nosso meio atacante, Chay, grande destaque desse time do Botafogo por hora, tá certo? Um grande abraço para vocês, saudações ao Vinegras, fui!